Halloween. As coisas corriam a todo vapor na ilha de Sodor. Todas as locomotivas trabalhavam pontualmente. Elas queriam terminar o trabalho bem rápido porque naquela noite era o Halloween. As locomotivas adoravam ver crianças com fantasias de Halloween. E as locomotivas adoravam também ouvir histórias de locomotivas mal-assombradas e apavorantes trens a vapor. Naquela noite o Sr. Topham Hatt foi ao galpão Tidmalt. Thomas e Emily, vocês têm que ir ao pátio da caldeira de fundição. Ele falou. Uma importante carga de ferro precisa ser transportada agora. Sim, senhor. Sim, senhor. Responderam. Percy achava que o pátio de fundição era mal-assombrado. Estava preocupado com seus amigos. Cuidado com os fantasmas! Avisou o aflito. Hoje é Halloween. Não existe essa história de fantasma. Disse Thomas despreocupado. É pura imaginação. Acrescentou Emily. E eles se dirigiram fumegando para o pátio de fundição. O sol estava se pondo e estava escurecendo. Imagine ter medo de Halloween. Comentou Thomas. O do pátio de fundição. Falou Emily. Acrescentou Thomas. Thomas e Emily achavam bom serem corajosos. Mas quando chegaram ao pátio de fundição, o lugar era muito apavorante. Minha nossa! Sussurrou Emily. Caramba! Exclamou Thomas. Eles iam fumegando por entre as pilhas de aço retorcido e montes de sucata. O ar ficava quente. E a fumaça, muito mais densa. Harry e Bert estavam ali perto à espreita. As duas locomotivas a diesel aproveitaram a chance para dar um susto nas duas locomotivas a vapor. Quando Thomas e Emily iam se aproximando, os dois davam ruivos e grunhidos. Aquilo era apavorante. O que foi isso? Assustou-se Emily. Você disse que não existia essa história de fantasma. É pura imaginação, foi o que você disse? Lembrou Thomas. E então, um vagão começou a balançar. Pelas cinzas do carvão! Exclamou Thomas. Socorro! Gritou Emily. É um fantasma! Vamos dar o fora daqui! Eles não sabiam que Harry e Bertic estavam batendo nos para-choques dos vagões. Aquelas duas locomotivas a diesel estavam se divertindo muito. Tomas e Emily chegaram ao galpão da fundição e se assustaram ao ver as sombras apavorantes e as fagulhas. Suas rodas pareciam congeladas, mas eles precisavam entrar. Eu espero que o fantasma não tenha entrado lá, murmurou Thomas. Eu também. Tremia Emily. E os dois foram lentamente para o interior do galpão de fundição. Lá dentro, correntes timiam e estranhas sombras pairavam pelas paredes. Eu tenho que ser corajoso, eu tenho que ser corajoso. Dizia Thomas. Mas aquilo era assustador. Emily virava ao contrário, pronta para engatar alguns vagões. De repente, uma porção de fagulhas iluminou o galpão. Minha nossa! Exclamou Emily. Emily estava apavorada. Ela não viu a enorme lona branca. E ela caiu cobrindo Emily da chaminé, a plataforma do maquinista. É o fantasma, ele me pegou! Ela saiu em disparado mais rápido que seus pistões permitiam. Thomas pensou que Emily fosse o fantasma. E saiu bem depressa do galpão de função. O fantasma está atrás de mim! Gritou Thomas. Harry e Bert também pensaram que Emily fosse o fantasma e deram fora dali. Thomas foi logo atrás deles. E Emily foi logo atrás de Thomas. Socorro! Emily gritava. O fantasma me pegou! Harry, Bert, Thomas e Emily correram em direção ao galpão Tidimalt. O galpão Tidimalt era muito sossegado. As locomotivas rapidamente pegavam no sono. O apito de Thomas acortou todas elas. É Thomas! Gritou Percy. Deve haver algo errado. De repente, ele viu Thomas, Harry e Bert entrando, correndo no pátio. Parem! Gritou. Harry, Bert e Thomas frearam. Eles pararam bem na hora. O fantasma está atrás da gente! Avisou Thomas. Percy ficou com medo. Mas logo depois, Emily passou correndo embaixo de um sinal e a lona foi arrancada. Não existe fantasma! Disse Percy. É Emily! As locomotivas não sentiram mais medo. Mas se sentiram tolas. Nesse momento, o Sr. Topham Hatt apareceu de pijama. Que estardalhaço foi esse? Quis saber. Isso causou transtorno e atraso. Mas, Sr. Disse Thomas. Os vagões estavam chacoalhando. E escutamos oivos. Disse Emily. E grunhidos. Acrescentou Thomas. E o Sr. Topham Hatt olhou para Harry e Bert. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Perguntou sério. Vamos nós. Humorou Bert. Como castigo, vocês vão voltar e apanhar o ferro imediatamente. Disse o Sr. Topham Hatt. Sim, Sr. Disseram Harry e Bert e saíram. Toda vez que Thomas e Emily precisavam voltar ao pátio de fundição, viam que não havia nada do que ter medo. Afinal, não existia essa história de fantasma. Era tudo pura imaginação.